Nós somos do interior, do interior do Paraná. Minha avó trouxe uma tradição de você ter que tomar chimarrão, fumar paieiro, tudo no fogão a lenha, uma coisa até que bonita. Minha mãe também trouxe, é, fuma paieiro, toma chimarrão. E eu quando vou pro interior, vou pra Tibagi, mesma coisa, fuma paieiro, toma chimarrão, fuma uma lenha. Peguei e deixei meu paieiro embaixo do micro-ondas e saí de casa. Que eu volto pra casa, o pai brabo, viu? Dejeito na tua mãe lá. Falei, o que aconteceu? Tá dando risada sozinha lá. Falei, a mãe achou o paieiro. E eu com medo de entrar em casa, falei, meu Deus do céu, eu olho de longe, eu olhei lá de longe, lá de fora, a mãe aqui na porta aqui, ó. Falei, ei mãe. Ela, ei. O que tá acontecendo? Ela, cala a boca. Fiz um feijãozão top pra nós, aí. Falei, o que feijão, mãe? Três e meia da tarde, ela, então, tô fazendo um café pra acompanhar. Achei um ovo da páscoa na gaveta. Falei, o que que tem a ver? Ela não comeu feijão com ovo da páscoa? Falei, fique aí que eu vou sair, não vou aturar a senhora desse jeito. Eu saindo, voltei mais tarde, a avó aqui, olhando pro céu. Deu bênção, avó. Ela, que bênção, o quê? Tua mãe fez um feijãozão top pra nós, aí. Eu falei, avó, dela, shhh, cala a boca. Já notou que a chaleira tem o mesmo barulho da penada de pressão? Falei, o que que tá louco aí, vó? Olhando pro teto, ela, shhh, tem uma girafa voando aqui. Aí saí de casa, falei, vou embora, encontrei o pai no portão, falei, pai, de jeito, lá que as duas estão loucas. O pai, por quê? Largue, pare com isso, volte pra casa. Falei, não vou voltar. Ele, volta, eu falei, não vou voltar. Volte, rapaz. Tua mãe fez um feijãozão top pra nós. Todo mundo louco, cara. Todo mundo louco. Tchau. 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 Tchau.